E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de The Walking Dead Season 2 E bora lá então estar curtindo essa campanha, dando início então ao capítulo 8 do episódio 4 Final desse episódio, né? Então bora lá ver o que vai acontecer nesse final, hein? Agora eu me pergunto, será que era possível ter salvo a Sarah? Será que era possível ter salvo a Sarita? Será que era possível ter salvo todo mundo? Provavelmente não, acho que eles iam morrer uma hora ou outra. Que nem tipo a Sarah, agora acho que era o destino dela, né? Ia morrer nessa hora. Mas eu salvei ela lá do trailer. Você está bem? Ela está exaustada. Nós todos estamos. Eu posso continuar indo. Nós deveríamos ter ido logo, ao invés de esperar por aí. Nós poderíamos ter encontrado mais comida e ter sido em algum lugar de calor há dias atrás. Nós fizemos a coisa correta. Ela não estava em condição de se mover. Ela está pior agora. Nós ainda podemos voltar. Isso não é uma opção. Todo mundo se mantém lá. Nós temos que continuar indo, se vamos chegar a essa cidade antes de noite. Você nem ouviu ninguém mais. Você apenas... vai lá e manda as ordens. Você tem que se levantar, ok? Você está empurrando eles demais. Eu estou apenas fazendo o que tem que ser feito, como sempre. Você não ajuda nada a falar. Bem, não esqueça de que você concordou com a minha espera de deixar o campo até hoje. Oh, aqui. É o lugar de sentar. Rebecca, deixe-me pegar o filho. Oh, está tudo bem. Eu tenho ele. Não. Você resta por um minuto. Eu o seco. Volte-se, Kenny. Ela disse que não quer que você pegar o filho. Não seja estranho com ele, ok? Eu não estou sendo estranho com isso. Sim, você meio que já está. E não apenas agora. Não se torne-se todo bem em um pretzel. Eu estava apenas tentando ajudar. As pessoas são tão tão sensíveis às vezes. Olá? O que é isso? Ah, aquele cara. Eu estou ouvindo! Arvo? Arvo? Jane e eu o conhecemos na deca de observação. Antes de todos os outros virem. Esse é o cara? Você conhece esse filho de puta? O que você quer? Ele não parece muito. Ele tem uma irmã seca. Eles podem estar em problemas. Tudo bem. Ah, seu nome é Clementine. Sim? Olá, Arvo. Estas são seus amigos? Eu espero que você possa me ajudar agora. Não como antes. Todos vocês podem ajudar. Como é a sua irmã se está fazendo? A irmã? Não é tão bom. Eu preciso, ah, ah, coisas para... Vendimentos. Eu preciso vendimentos. Você está doido? Não. Não tem armas! 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 F***! É eles? Sim, é eles. Dizem que eles colocaram suas armas no meio. E que nós vamos pegar tudo o que eles têm. O que você quer que eu peguei? O que eu sei? Que eles não tiverem. Nós não queremos problemas. Eu disse que vocês são os que roubam me. Eles acham que é engraçado que você é apenas uma garota. Roubam? E eles acham que você e seus amigos que colocam os armas, para que nós possamos pegar suas coisas. Uau, uau, espere. O que é isso? Por que é isso? Clementine? Você roubou esse cara? Não foi eu quem pegou suas coisas. Foi Jane. Não foi nenhum de nós. Jane? Onde está a outra mulher? O que está acontecendo? 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 Não é aqui. Eu não sei a mulher que estava com você. Ela está desaparecida. Ela deixou a grupo. É uma caixa. Eu sei. Eles estão escutando. Eu sei que eles estão escutando. Eu sei que eles estão escutando. Eles estão escutando. Eu sei que eles estão escutando. Eu sei que eles estão escutando. Todos vocês, você só coloca suas armas. Isso vai ficar bem. Se você achar o meu ass. Sra. Apenas uma criança. Por que eles não tem que fazer? Nós temos um bebê. Você tem um bebê com você? Eles são um bebê. Eles são um bebê. Eles são um filho. Se você sabe o que é bom para você, apusse o arma sempre! Apenas o que é que é muito bom! Buriko, vá para aí! Passe isso agora ou eu vou cobrar! Vou fazer isso! Passe isso! Passe isso! Não, não, não se move! Eu disse que não se move! Você quer morrer? Não me esqueça de morrer! Você acha que eu vou cobrar? Meu Deus, ela morreu! Buriko! Buriko, vá para aí! Apusse o arma! Não me esqueça de me! Não me esqueça de morrer! Não me esqueça de morrer! Olhe comigo! Você me ouve? Help! Rebecca, não! Não! Oh meu Deus! Caraca, velho! Beleza! Vamos para o último episódio! Vamos ver o que vai ter acontecido! Você deixou Sarah no estacionamento de trailers? Você e 40,6% dos jogadores salvaram Sarah no estacionamento! Você roubou Arvo? Você e 52,4% dos jogadores recusaram roubar de Arvo! Vocês... Você passou pelo buraco, pelo... É, pelo espaço lá do... Da guarita lá de tickets! Vocês e 50% dos jogadores se voluntariaram a passar por, né? Você ajudou o bebê? Você e 56,9% dos jogadores seguraram o bebê! Ah não! É segurar! Não é help, né? Nossa! Da onde que eu vi help? Você atirou na Rebecca! Você e 57,1% dos jogadores não atiraram na Rebecca! Caraca, velho! Que tenso esse final! Enfim! Então é isso! Então... Eu vou encerrar o vídeo por aqui já! Então, pessoal! Se vocês gostaram do vídeo, né? Clique em gostei! Se gostaram do vídeo, né? Se gostaram do vídeo, né? Compartilhem suas redes sociais para ajudar na divulgação do canal! É... Deixa o comentário abaixo também! Se inscrevam no canal também! Também não se esqueçam de ativar o sininho para receber notificações de quando sair um vídeo novo aqui no canal! Então, pessoas! Até a próxima! Falou! FIO! Mentirado! семьimanão! E aí, bem! Touf, é? Anytime! Teni!! Eu vou Border! Cobreiro! multição-fimap! Comun! Na vida constituição é importante , vamos! Positive!